Fala aí rapaziada, hoje vocês vão conhecer esse mano aqui que é brutal, o cara que tem ganhado uma repercussão sensacional aí nas últimas semanas e o nome dele é Sven Falzon, de apenas 20 anos de idade. O cara já tem esse shape aí com apenas 20 anos de idade, é conhecido como Anomalia e muita gente cogita inclusive que ele pode se tornar um dos melhores fisiculturistas do mundo nos próximos anos. Nesse vídeo eu vou passar pra vocês um pouco de quem é esse cara, como que tá a evolução dele, qual que é o shape atual dele, nós vamos ver um pouco do treino dele também, que o cara é cavalo, pega muita carga e vamos conhecer um pouco mais dessa fera aí que tá sendo cogitado pra ser um dos melhores fisiculturistas nos próximos anos. Fechou galera? Mas antes de mais nada, deixa um like aí pra mim, ajuda bastante aqui o engajamento do canal, é muito importante vocês deixarem um like. Importante também é você cara, se inscrever aqui, se você ainda não é inscrito, bem-vindo, se inscreva, me ajuda a bater 70k, vamos juntos bater essa meta aí de 70 mil e se você tá querendo suplementação de qualidade, é no site da Growth com o melhor preço do Brasil, preço mais baixo do Brasil em suplementação da mais alta qualidade e ganhando desconto usando o meu cupom ICA e se você gosta de se vestir bem, eu tenho certeza que vocês vão amar as peças da MIT, MIT oficial também com o cupom ICA. Usando o meu cupom vocês ganham aquele descontão e ainda ajuda o IGAM, fechou? Então use e indica meu cupom e cara, vamos de cara aqui pro Instagram dele, antes de mostrar ele treinando pra vocês, eu quero mostrar um pouco do Instagram dele pra vocês aqui e pro vídeo não ficar muito longo, vamos que vamos, amassa o like aí e bora. Rapaziada, é o seguinte, o Sven Falson, ele até coloca no perfil dele aqui ó, que ele tem apenas 20 anos de idade e ele é intitulado como Anomalia, cara, olha só como o moleque gosta de ser conhecido. E coloca também que ele é futuro IFBB Pro, ou seja, ele tem como meta pra sua vida se tornar um fisiculturista profissional, fechou? E aí vocês podem questionar o seguinte, ô Igão, por que esse maluco tá sendo tão falado? Cara, nas últimas semanas ele tem sido muito falado aí, porque ele fez umas gravações com o Larry Wills, né? E quem conhece o Larry Wills sabe que o Larry Wills é um monstro na internet, ele é conhecido no mundo todo e o Larry Wills deu um treino com ele aqui, cara, eles fizeram um treino de peito, fizeram um supino reto insano que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, inclusive, cara, pegando carga pra caramba. E depois que ele apareceu com o Larry Wills, ele começou a ser muito, muito comentado aí, né? Em todas as mídias, em praticamente todos os Instagrams que tratam sobre fisiculturismo no mundo. Ele tem em destaque no perfil dele aqui, ó, esse post, né, do dia 16 de outubro, onde ele comenta, comenta não, ele coloca um pouco da sua evolução, cara, olha só. Com 16 anos de idade ele tinha esse shape e somente 53 quilos. E aí passaram-se 3 anos e com 19 anos de idade ele tava com 81 quilos nesse shape aqui. Passou-se um pouco mais de tempo, ainda com 19 anos de idade, o cara colocou 100 quilos na carcaça com uma condição muito boa e aí agora, com 20 anos de idade, ele se encontra com mais ou menos ali 104 quilos, muita muscularidade com uma condição surreal. E aí, cara, com uma evolução desse tipo, já começa a chamar a atenção, porque não é qualquer atleta, independente do que você usa, do que você toma, se usa o suco ou não, não é qualquer pessoa que consegue colocar muito peso, uma ótima muscularidade com uma boa condição desse. O cara tem que ter ali uma genética minimamente boa pra conseguir fazer isso aqui. E aí, cara, muita gente começou, né, a se interessar por ele e ele começou a postar muito mais conteúdo. Ó, essa aqui é uma postagem de 5 horas atrás e ele deu uma brincada aqui, né, lançou um Nery or Not, natural ou não, quem aí acha que o Sven Fawson é natural, colocou aqui, né, e, cara, é uma repercussão atrás da outra. E um grande detalhe dele é que ele tem até uma linha de físico agradável, como vocês vão ver daqui a pouco, mas, véi, é muito impressionante o quanto ele conseguiu evoluir, né, olha só, 2019, né, cerca de 4 anos atrás como ele era, e aqui, ó, 4 anos depois, a mutação que aconteceu com o Sven, fechou? Então, apresentado pra vocês aí um pouco sobre ele, um pouco do físico, um pouco da evolução, agora eu quero mostrar pra vocês um pouco de como que esse maluco treina, tá, rapaziada? Eu peguei aqui um treino de peito pra mostrar pra vocês o quão forte esse doidão é no supino reto, ao lado do Larry Wills, que é conhecido por ser um cara extremamente forte, que bate recorde de levantamento de peso no supino, fechou? Se prepara e vamos lá pro YouTube conferir isso daqui. Tamo aqui, rapaziada, no YouTube, no canal do Larry Wills, ó, inclusive vou deixar um like aqui pro Larry Wills, é um cara que traz muito conteúdo legal, e ele tem essa, né, cara, de trazer aí a oportunidade de atletas, de influenciadores, é que, insano, de somente 20 anos de idade, se liga no naipe desse moleque, e manda pra turma toda aí, fechou, galera? Então é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, tamo junto, é só o começo, e até o próximo vídeo, valeu!